Em torno de Brasília, essas imagens foram feitas por moradores da região do Pedregal, lá em Novo Gama. Choveu bastante e o córrego transbordou. Olha o improviso aí na travessia do córrego, gente, que perigo. Essa adolescente tem 15 anos, ela ficou ilhada. E os amigos contaram com a ajuda de policiais pra fazer o resgate dela. A operação de resgate da menora e da adolescente, 15 anos, que tava ilhada. Graças a Deus, por sorte, tudo terminou bem. Ou seja, um trabalho de especialistas ali, enfim, protegendo, passando em cima do córrego e olha a força da correnteza. Olha a força da correnteza ali. Ali é o seguinte, qualquer descuido, a pessoa cai no leito do rio ali, correnteza forte, leva quilômetros abaixo e acaba surgindo um afogamento aí, como a gente sabe que é normal aí, com a pressão, com a pressão d'água, com a força d'água nessa correnteza, né? Lá no Novo Gama e o Balanço Geral mostrando pra você a imagem agora com exclusividade aqui na Record. Terrível, gente, olha ali a força d'água. E a menor, ela foi conduzida através daquela corda ali, né? E colocaram uma madeira ali, não dá pra perceber se é uma madeira ou se é um ferro estendido ali, colocaram um objeto ali estendido sobre o leito do Ribeirão, pra que ela pudesse atravessar, ser conduzida ali pelos homens do corpo de bombeiros, puxada através de uma corda em segurança, graças a Deus, tudo terminou muito bem. E tem uma denúncia anônima aqui no Balanço Geral. Então, mais um... E aí E aí